O que vocês viram a nossa primeira maneira, nessa tarde de hoje, não poderia citar a todos, porque realmente estamos aqui muito tempo, mas agradeço profundamente, sensibilizadamente a presença de cada uma de nós. Muitos são meus amigos, conhecidos de ser autoridades, não são autoridades, mas são meus amigos. Com isso, então, eu me sinto profundamente feliz. Se me permite, se me permite, Senhor Presidente, eu gostaria de mencionar a grande emoção que me senti agora ao ouvir as palavras de um amigo muito querido, que só mesmo a vida do que eles podem ser tão generosos como foi o nome do seu livro. E devo dizer que uma hora antes de eu chegar para cá, eu recebo um e-mail do irmãozinho dizendo que eu estava me preparando seguramente para abrir a academia, mas que eles acompanhavam, mas que por aqui aliviam uma surpresa para mim. E essa surpresa foi justamente essa mensagem tão bonita e tão generosa que ele me enviou. Eu gostaria de agradecer, antes de mais tarde, ao movimento internacional dos altos mil, por esta distinção que, realmente, me honra e muito me sensibiliza. O movimento internacional dos altos mil, a respeito de sua curta existência e a unidação, tem-se destacado justamente por uma luta denotada, determinada e eficiente em prova da lusofania. E, portanto, dentro do momento, já conhecendo os seus ideais e as suas ideias, já, obviamente, pensando em alguns dias da Silva que eu não conhecia pessoalmente, mas conheço também de Jesus, e de seguidores fiéis como Roberto Peña, que é meu grande amigo e amigo do Brasil, de pessoas, como também José Aparecido Oliveira, que foi outro grande lutador, evidentemente, sabemos tanto pela lusofonia e pela própria satélite. Então, o único movimento internacional dos altos não tem prestado esses grandes serviços, temos certeza que multiplicará esses serviços em favor da lusofonia. Eu gostaria de agradecer a área de minha ciência de Lisboa, a pessoa do Sr. Presidente, o professor Dr. Adriano Moreira, que foi essa casa venerana mais do que licenciada e que é das mais famílias traduções de Portugal, e eu diria da lusofonia. Essa casa de José Bonifácio de Andrade Silva, essa casa onde ele foi o secretário perpétuo, essa figura absolutamente inspirada de dois países. José Bonifácio de Andrade Silva, que veio para um jornal tão jovem estudar em Domingo Branco, e que só falta ao Brasil 56 anos de idade, depois de ter cumprido um papel absolutamente extraordinário em jornal e Europa, como um grande cientista que foi, como um grande homem do povo, como um grande administrador, ele volta a sua parte fundamental para ser uma figura absolutamente chave na própria independência do Brasil. É o grande patriarca da independência do Brasil. E José Bonifácio de Andrade Silva não deixa de ser, a meus olhos, um defensor da lusofonia, a vana neta. Mas se falamos de lusofonia, e isso é uma solução que nos convida todos a uma reflexão, e isso eu tenho feito em muitos anos, começamos a chegar, em primeiro lugar, uma conclusão de que é o que concorre-se do atalho evidentemente na questão da língua. É a necessidade de enfoque muito mais abrangente em que aspectos outros possam ser levados à consideração. É muito mais um espaço onde habitam os falantes da língua portuguesa, e é muito mais do que o universo de falantes do português. Muito mais do que um espaço onde a filosofia da língua espírita se levou e que leva em consideração as questões psicossociais, e que nasceu, e que nasce a todo dia, a partir de um convívio que o sino de 800 anos teve um dia para começar e que não tem mais nada para acabar. Essa coisa, esse diálogo que se estabeleceu nesse dia no Brasil, perdão Portugal, África Brasil, é uma obra em construção. E Portugal, evidentemente, é uma obra em construção. É Portugal, através da saga dos navegadores, que a partir de 1415, em Selva, com Ivães do Henrique, inicia essa epopeia sem par, transformando a geografia da história do mundo para sempre. É Portugal lançando as raízes da globalização. Mas é maravilhoso que o senhor perdoe-se, eu insisto nessa tese, para alguns até tanto quanto ousado mais. Mas, justamente, ao começar a descobrir novos mundos, ao começar a entrar em contato com novas realidades, com novas gentes, novos povos, e ao começar a informar de uma existência a uma existência de outro, ou seja, a começar a posturar essa posta de remédios, esses remédios dessas coisas, Portugal começa a instaurar no mundo o próprio conceito de humanidade. Início no sentido. Um país de qualquer dimensão, mais ou menos, com populações iguais, e que, de repente, através de uma gesta absolutamente única na história do mundo, concebe essa floreza única. Por que o Egito? Porque, simplesmente, foi Portugal que ensinou o mundo que parava além das diferenças de aparência dos diversos povos que ele foi encontrando pelo mundo, havia uma coisa chamada ser humano, ou seja, havia uma raça só, era a raça humana. E essa raça, que Portugal ensinou também, ela habitava e habita uma mesma casa chamada terra. Isto é o conceito humanitário. É o homem sabendo, de repente. É o homem, é o índio, que Camus descreve em sua carta a chegada de Cabral no Brasil, é o africano, é o orientado. Eles não sabiam, simplesmente, não sabiam da existência de um povo. Foi Portugal que trouxe tudo isto e, por isso, conforma-se a própria ideia de que estamos todos integrados no mesmo mundo. Mas tudo isto, evidentemente, não se fez sem muito esforço, sem muito satisfício, sem muito investimento em vidas humanas. Isto aí, a navegação de trás do barismo, para nos mostrar quanto custou-nos lá no Brasil. Essa ecofélia, por outro lado, que exigiu tanta determinação e morreu tanto sofrimento, e, por outro lado, ela encontrou o cantor à sua altura em Camus. E aí que nós temos um poema que cantou em uma coisa feia de um grande homem, de um grande navegador, que poderia, no caso da Asmaçadão, evidentemente, seria uma nova epopeia, um novo Odisseus, ou seria um novo Odisseus?